Música As pequenas e micro empresas movimentaram 2 bilhões no varejo online nesse primeiro semestre. O valor representou um crescimento de 33% referente ao mesmo período do ano passado. Esses dados foram levantados pela plataforma de e-commerce Nuvem Shop. O crescimento do e-commerce entre as pequenas e médias empresas é reflexo do novo comportamento do consumidor que já falamos neste canal. Com a digitalização e o aumento da confiança, os consumidores estão comprando cada vez mais. Quer saber quais os segmentos que mais cresceram? Moda, com uma diversidade grande de ofertas e preferência de comprar de pequenos empreendimentos, isso tem aumentado a quantidade de pessoas que têm comprado de pequenas boutiques, lojas ou pequenos varejos. O faturamento foi de 680 milhões de reais. A moda continua sendo o carro-chefe das vendas online. O segundo segmento é saúde e beleza. Com a tendência de uma vida mais saudável e a valorização da aparência física, esse segmento, esse setor tem crescido muito. O consumo desses itens só tem aumentado. O setor acumulou 187 milhões só no primeiro semestre em vendas online. Acessórios. Esse segmento aumentou em torno de 133 milhões. A demanda por produtos como bolsa, carteira, joias e outros itens que complementam e agregam valor ao vestuário tem crescido. Reparou que o público-alvo desses três segmentos são as consumidoras? Segundo Daniela Espinardi, diretora do Luven Shop, ela descutacou. Apesar de as vendas online já fazerem parte do comportamento do consumidor no Brasil, é visível o potencial desse mercado frente a outros negócios para empreendedores de todos os segmentos. O e-commerce aí continuará sendo uma das melhores oportunidades para pequenos e médios varejistas que desejam iniciar ou mesmo expandir suas vendas. Quais são os meios de pagamento mais utilizados no e-commerce online para pequenas e médias empresas? Primeiro, com 45%, são os cartões de crédito. O segundo é o PIX, com 44,5%, quase o mesmo índice do que os cartões de crédito. O ticket médio nacional para as pequenas e médias empresas online é de R$ 244,20. Então, quais as tendências e os desafios? Primeiro, as tendências. O crescimento expansivo das vendas online para pequenas e médias empresas. Aumento da confiança do consumidor, portanto, aumento das compras na internet. E maior conveniência e praticidade é o que todo mundo quer. Muita gente faz pesquisa e verifica que aquele estabelecimento dentro do seu bairro tem o produto em oferta. Elas até vão no estabelecimento adquirir aquele produto porque ele quer de imediato. O grande desafio fica por conta das adaptações rápidas às mudanças do comportamento do consumidor. As pequenas e médias empresas não têm tempo ou não têm atenção no foco, nos clientes. Não perca mais tempo, comece hoje mesmo a providenciar a sua presença digital com o site, com vendas. Você pode buscar essa solução em plataformas de e-commerce ou mesmo em marketplace. Desta forma, facilita a sua entrada dentro da internet. Depois é só sustentar as suas ofertas com redes sociais. Isso vai te ajudar. Bora digitalizar? Dá um joinha. Quando você dá um joinha, você ajuda a propagar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe e ative o sininho. Até a próxima. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema FAESP, SENAR, São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, Cultive e Colha a Paz PPA Conforto com Segurança Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO NET Democratizando a LGPD Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre C&M Corretora de Seguros Seguro, só com corretor de seguros Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contado AL Bonés de Fábrica Bonés diretamente da fábrica para você Mil Móveis Planejados Marília